Não admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô, primeiro curandeiro Alcove inteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Esse é o comida fulgurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E criptônia desce teu olhar E quatro eros prendem tua mão Cala que boca companheiro vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o comida fulgurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E foi o marido que todos chamam de terra E foi o marido que a felicidade tinhaessado E foi o marido que te funcione de terra De Kriptônia descem teu olhar E quatro erros prendem tua mão Cala-te boca, companheiro, vai embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que é espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Amém.